Fala galera, aqui é Bambam novamente, partindo para o meu segundo vídeo de reação, o primeiro já foi de arrebentar o coração mesmo, foi a primeira reação foi ao Dimesh, Kudaiberga, SOS, eu realmente fiquei muito, eu vi muitas vezes depois do vídeo, eu vi muitas vezes, ouvi muitas vezes, exatamente o vídeo que eu reagi e fiquei assim, ainda sem palavras para descrever a capacidade dele de interpretar uma música com tanta emoção, passar tanta emoção na interpretação, desculpa, eu estou um pouquinho gripado, passar tanta emoção na interpretação, mas ao mesmo tempo ele tem uma técnica e um domínio das técnicas de canto, principalmente cantos líricos, coisa mais de ópera, absurdo, até um domínio absurdo da técnica, é uma execução além da perfeição, o alcance vocal dele, a extensão vocal dele é impressionante, o grave, o agudo, são agudos de alcance de soprano, né, são difíceis até para as próprias mulheres que cantam, fazem canto lírico, alcançarem com tanta facilidade, com tanta destreza, ainda mais na apresentação ao vivo, que foi o que eu assisti, então assim, eu estou meio que me preparando para o que vai vir agora, que eu vou reagir ao próximo vídeo dele, inclusive eu queria falar que eu procurei não ver nada relacionado ao DMSH até o vídeo passado, né, depois que eu gravei o vídeo passado, o vídeo do SOS, procurei não ver nada, justamente para essa reação ser tão impactante quanto a primeira, que eu realmente não sei o que eu vou assistir, eu conheço a música, eu já vi a ópera 2, a ópera 2 ser executada, e é do Vitas, né, do Vitas, já vi o Vitas executando, já é impressionante, eu fiquei, e eu li alguns comentários a respeito dessa apresentação do DMSH, que é ao vivo também, só que essa é de 2017, se eu não me engano, no programa The Singer, e que ele conseguiu superar o Vitas, na apresentação ao vivo dele, e eu estou simplesmente ansioso, e vamos lá ver o que acontece. Os arranjos são sempre muito, muito bonitos, né? Os arranjos são sempre muito, muito bonitos, né? O corpo da voz do DMSH é muito bonito, tem nuances interessantíssimas. Sensacional, sensacional. A voz dele parece, para mim, mais maleável do que a do Vitas, nessa música. A voz dele, naturalmente, para mim, já é mais bonita do que a do Vitas. A do Vitas é uma coisa mais, digamos, dura. A voz do DMSH faz mais curvas, né? É uma voz que te envolve. Essa voz sussurrada também é sensacional. Essa voz sussurrada também é sensacional. Eu acho que entendo. Ok. Parece que vai subir bem, então. Ok. E não tem esforço nenhum. A expressão dele é... Não. 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 Mas mentou. Aqui. Ok. Ok. Não. É impossível. Eu tive que ter um piano aqui. Pra pegar isso. Eu tenho que ver se divertir. Aproveita. Eu tenho que ver se divertir. Não pode. Ok. Nós estamos no primeiro tom. Vamos subir meio tom. Aí eu lembro que o Vitas ia nesse tom também. Subir a nota, meio tom. É impressionante. Mas a diferença, que eu sinto, é que o dinástico, ele... A nota com a voz dele é mais macia. Ela flui mais. O Vitas é sensacional. Mas o Vitas... Ele tem uma constação de nota mais dura, mais seca. O macho, ele navega nessa. Aí... Mas meio tom. Eu acho que eu ouvi um estacato, mas... Vou prestar atenção agora. Gente... Mais meio tom. Crecisão. Hum! Não precisa sair. É sensacional. Uau, realmente, é tudo que a gente consegue falar, uau, oh meu Deus, que é isso, eu sinceramente, eu estou muito surpreso por ele ter tido a iniciativa e, digamos, uma certa audácia de superar o Vitas e muito, na minha opinião, ele subiu mais dois semitons, mais dois, ele subiu meio tom e meio tom, ele subiu um tom inteiro, um tom e meio, se eu não me engano, da interpretação do Vitas, desculpa de novo, eu estou um pouquinho gripado, é, o que a gente pode falar do Dimesh? No primeiro vídeo eu fiz essa reação em inglês, nesse segundo eu preferi fazer em português para eu poder fluir melhor, é, o que eu queria dizer a respeito do Dimesh, mas, mesmo em português, que é minha língua, é minha língua materna, eu não consigo definir a sensação que ele passa para nós, a presença de palco, é, o corpo dele fala muito durante a apresentação, e isso até para o cantor, quando a gente recebe o vocal coaching, ou o treinamento, como queiram, sempre os professores falam, expresse bastante com seu corpo, deixe seu corpo transmitir também a música, ele faz isso com muita maestria, ele realmente passa o que ele está cantando para a gente, a gente entra dentro da música junto com ele, e assim, ele não tem esforço nenhum no que ele está fazendo, você não vê sofrimento na expressão corporal dele, porque essas notas são muito altas, então, a gente está muito acostumado a ver cantores fazendo notas muito altas, e fazendo cara feia, sofrendo, e ele faz isso com muita naturalidade, com muita expressividade, ele realmente é um assombro, é fora da curva, como a gente diz aqui no Brasil, é, é uma, é uma, é uma, um presente realmente para quem gosta da boa música, gosta da música bem cantada, com maestria, com interpretação, e com uma técnica absurda, eu realmente estou, eu quero ver mais, eu quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais, vou procurar fazer vídeos com mais breve, com mais brevidade, e quero ver mais o Demesh, eu estou vendo nas sugestões de vídeo, vocês têm feito várias e várias sugestões, eu queria agradecer, inclusive, a todos que têm participado, o vídeo está tendo muitas visualizações, né, está tendo muito alcance, comentários do mundo inteiro, eu fico muito satisfeito, mas fico, é, mais satisfeito ainda, de saber que ele está tendo essa repercussão toda, porque ele é um grande cantor, é um grande intérprete, e é um assombro de talento, então, assim, as pessoas, sim, estão interessadas em músicas com muita qualidade, músicas bem executadas, músicas muito bem cantadas, com uma interpretação muito, muito apaixonada, e esse talento dele, eu tenho certeza, eu vou ler mais a respeito da história do Demesh, ele deve ter treinado muito, muito, algumas pessoas já me falaram que ele canta, comentaram aí que ele canta desde os 5 anos de idade, a família é de músicos e tal, ele foi treinado, ele estudou realmente, ele se dedicou e chegou nesse nível, então, é isso, a música, ela tem a obrigação de ser bem feita, de ser bem executada, com qualidade, afinado, com interpretação marcante, e como que a gente consegue fazer isso? O Demesh é a prova, com o talento nato e com muito treino, muito treino, porque eu tenho certeza absoluta, por mais que ele tivesse esse alcance, né, esse range muito grande, tanto para graves como para agudos, se ele não tivesse trabalhado isso, não tivesse recebido também, né, instrução dos pais, de treinar, de estudar, música, ele não estaria com essa qualidade hoje que ele tem, só que ele, ele não só tem qualidade, ele é, para mim, ele é meio que um alienígena, porque ele está mais do que perfeito, né, e eu quero ver mais, já tenho várias sugestões aí nos comentários, peço que sugiram mais e vambora, vambora porque eu quero ver mais Demesh. Se inscrevam, quem gostou se inscreva, fique à vontade, comente, quem não gostou também, comente o que quer que melhore nas reações, eu sou um cantor brasileiro e compositor também, e no meu canal tem outros vídeos, né, de, de, tanto de músicas covers que eu fiz, um tributo, como minha própria música, que eu também escrevo e canto, interpreto. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, muito em breve tem mais Demesh aqui, porque eu como cantor, eu quero consumir mais e mais Demesh, porque ele é impressionante, e tem, eu só estou no segundo vídeo dele ainda, eu quero fazer mais e mais, eu quero mais Demesh, mais Demesh. Vejo vocês na próxima, até mais.